Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou prestar alguns esclarecimentos para vocês sobre o trabalho que está sendo feito aqui nesse canal. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador do direito dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiências, pela ANADIPES. E a gente está prestando um trabalho aqui, é gratuito, e o nosso foco é coar no processo legislativo. Eu sempre falo para vocês que o processo de criar leis é igual um processo na justiça. Se você não acompanhar, se você não cuidar dele, ele simplesmente não vai chegar ao resultado final nunca. É igual um processo que acontece na justiça. E a gente se propõe a fazer isso aqui. De que forma? Em algumas formas, criando projetos, em outros momentos, fomentando e pressionando para que alguns projetos que já existem aconteçam. E eu vou falar com vocês hoje sobre alguns projetos. O 14º e também um novo projeto agora, a pedido do professor Walter, a PEC das viúvas ou PEC das pensionistas. Eu vou te explicar isso. Também vou falar com você aqui nesse vídeo, sobre a questão do fim da criatividade de transporte. Vou te explicar o que está sendo feito para que isso não aconteça. Tá bom? Então, antes, te peço para se inscrever no canal. É uma honra saber que você participa do canal, mas é através desse canal que a gente ganha força. Pensa comigo. Se você se unir, se você estiver unido em prol de uma causa, todos os aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência, servidores, para lutar pelos projetos que você acredita que sejam bons. Projetos bons para o Brasil e bons para você. É mais fácil, não é? Se a gente estiver unido. Então, se une. Se inscreve no canal. Quando você se inscreve aqui, é como se você me desse uma procuração para te representar. Compartilha. Pede apoio para o canal, que isso faz toda a diferença para a gente continuar essa batalha aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, eu vou falar do 14º. 14º salário. A gente criou a ideia legislativa lá atrás. Não é novidade para ninguém. Protocolei a ideia legislativa. Pedir a deputados e senadores que protocolassem. Coloquei a emenda 48, através do deputado Zé Silva, na MP1000. E a gente vem fomentando e brigando. Fui para Brasília. Lá conversei com o Rodrigo Maia. Conversei com o Columbo para tentar pautar. Rodrigo Maia sinalizou que é possível sim, que ele até agrada com essa pauta do 14º. Que seria bom para a economia. A gente tentou chegar ao presidente, não conseguimos. Chegamos em vários deputados da base que gostaram. Mas ao presidente a gente ainda não chegou e não desistimos ainda. Fiz uma live aqui na semana passada, onde eu perguntei a vocês, se vocês queriam que eu desistisse do 14º, ou se queriam que a gente continuasse lutando. E a resposta foi unânime. Vamos continuar. Desistir é para os fracos. Então a gente continua essa batalha. Mandei um e-mail hoje para o Cabo Daciolo pedindo apoio. Ele tem uma grande repercussão e tem conhecimento também. Afinal, ele já foi candidato a presidente da República. Pedindo ajuda. Teve um vídeo muito legal que eu postei dele. Mas entendam. A gente tem que mobilizar. E se eu parar de falar do 14º, se os outros canais do YouTube pararem de falar de 14º, simplesmente os políticos ganharam da gente. Simplesmente acabou. ou simplesmente mostraram que eles são mais fortes do que o povo. É isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça. É isso que eu estou tentando esclarecer para vocês. É uma ideia que nasceu do povo. É um símbolo de movimentação que o povo tem contra os políticos. Aqui eu vou sempre estar trazendo coisas para mostrar a nossa batalha e a nossa luta. Então foi decisão do povo continuar a luta pelo 14º. E nós vamos continuar. Quer você queira, quer você não queira. Nós vamos continuar. Só que vários outros projetos também estão nascendo. Você sabia que o prefeito de São Paulo, ele fez uma coisa assim, bem cruel. Ele, com o apoio do governador de São Paulo. Ele retirou o direito de passagens dos idosos. Ao mesmo tempo ele pegou esse dinheiro e aumentou o seu salário do seu vice e dos seus secretários em 47%. Simples assim. Isso é um tapa na cara de você, brasileiro. Isso é um tapa na cara. Tirar dos idosos para aumentar o próprio salário uma semana depois de ser reeleito. Então, você vai se calar? Não, né? Então eu, como embaixador dos idosos, acabei de preparar aqui um projeto de lei. Simples assim. Para você entender. O Estatuto do Idoso fala que as pessoas acima de 65 anos têm direito à coletividade. É uma lei nacional. Vale para todo mundo. Mas, de 60 a 65, é o município que decide. É ele que vai escolher se aplica ou não. Isso não é justo. A pessoa é idosa a partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos a lei já caracteriza ela como idosa. Ela já tem necessidades. Qual o motivo de criar essa separação? Essa desigualdade? Fere o princípio da igualdade? Então, eu redigi um projeto de lei que vai mudar esse texto. Todos terão a graduidade de justiça a partir dos 60 anos. Isso, sim, é de acordo com o princípio da igualdade da Constituição. Não tem o porquê o município escolher se dá ou não. Tem que ser para todos. Todos são idosos. Se a lei equiparou eles como idosos, que seja o benefício, então, para os idosos. Então, o projeto de lei já está pronto. Já está entregue na mão do Ricardo Silva e a gente já protocolou. Então, é mais um trabalho que esse penal aqui faz por você. Vamos lá. Mas, outra coisa para vocês. Vocês sabiam que com a reforma da Previdência, as viúvas, as viúvas, elas não têm mais direito ao valor integral? Embora você trabalhe e pague para receber o valor integral. Ou seja, eu estou pagando sobre todo o meu salário. Se eu falecer, a minha esposa, que é uma segurada, ela é segurada. Eu pago um seguro, um seguro geral. É compulsório, mas é um seguro. Se eu pago para que ela tenha o direito, não é justo que na hora dela receber, ela só receba 60%. Não, é justo. A reforma da Previdência foi má e cruel nesse ponto. Imagine uma pessoa, geralmente, em via de regras, as viúvas são mais velhas. Poucas são jovens. Mas, uma viúva, depois de anos sem trabalho, geralmente ela cuida dos filhos, cuida da família. O marido sustentando a casa, pagando por muitos anos. Quando o marido morre, ou o contrário, quando a mulher morre, chega na hora de você receber a pensão e é só 60%. Não é justo. O Estado que gere mal o dinheiro, ele recebe para isso. Se ele está gerindo mal, a culpa é do Estado. Não é dela que tem que pagar por isso. Então, a pedido do professor Walter Fenix, estamos preparando um texto aqui, que vai se chamar PEC das pensionistas. E essa PEC visa reestabelecer o valor integral. Vai ser uma batalha difícil? Mais difícil que o 14º, pode ter certeza. Mas nós vamos lutar. Esse é o meu papel, é lutar por vocês. A partir do momento que eu aceitei o título de embaixador dos aposentados, pensionistas, idosas e pessoas com deficiência, eu não recebo nenhum salário por isso. Mas eu assumi um compromisso. E esse compromisso me traz responsabilidade e me traz um peso a mais nas costas. E eu preciso estar aqui prestando esse esclarecimento. Você que assistiu esse vídeo, fala para mim se você concorda com esses três projetos que nasceram daqui. Desse canal aqui a gente trabalha. Lógico, em conjunto com outros, mas desse canal a gente trabalha. Quero que você diga, o 14º é um bom projeto ou não? Projeto que torna obrigatório, a partir de 60 anos, gratuidade e justiça em lei federal. É bom? Fala aí para mim. E também a PEC das pensionistas. É justo uma pensionista, depois que o marido falece, tendo pago valor integral, ter que receber só 60%? Não, não é justo. Então, responde para mim aí se você está de acordo com o nosso trabalho. E reitero para você, juntos nós somos mais fortes. Vamos continuar a batalha. Abraço.